Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo história do GTA V, pessoal. Aqui é o seguinte, eu estava andando, eu ia fazer uma missão ali de roubar, acho que um helicóptero, né, o que parecia pelo menos. E aí do nada eu recebi uma ligação e a gente tem que encontrar o Michael. Eu não sei se eu troco pra ele, eu tenho que trocar pra ele, né. Eu tenho que trocar pro Michael aqui, apareceu um objetivo pra gente ir. E vamos lá. Ó, ele tá trocando pro Michael aqui, ó. Ele tá no armazém. Ó, aquela mesma roupa. Ó, o Trevor já tá lá, mano. Eles tão torturando o malucão que a gente catou lá no prédio. Preciso cortar o cabelo do Michael, cara. Tá padrão, tá do jeito que veio. Preciso dar uma mudada no visual dele. Tá torturando o malucão lá. E aí, você, você ali, eu conheço você, mas você, você, eu não sei. Sim, bem, até eu ver a razão ou não, por que não deixamos isso assim? Steve, o que prazer, mano. Oh! Reminds me of one of those guys, you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, uh... Than a tailcatcher. E aí, o malucão lá. Não, não, Ferdinand, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá bom, eu tenho alguns novos amigos aqui agora. Esse é o Michael, e esse, esse é o Trevor. Ele diz que não sabe de nada. Ele diz que não sabe de nada. Ele diz que não sabe de nada. Nada, eu não sei, nada, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Você sabe sobre os Azerbaijaniis. Hã? Azerbaijaniis. Eu faço audiovisual, high-five audiovisual. Esse top man, group 5, VIP, não? Não, não, você é um f***ing espiante. E as ass-wipes da agência sabem disso. Então, eu preciso saber o que você disse e o que eles te disseram. Hum? Eu disse o que eu te disse. Aham. Ei, o que é isso? A casa? Tá algum choquinho nele, né? Não, esse aqui é pra monitorar o batimento, só por enquanto. Alicate. Não, 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 eu não vou. Não, 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 eu não vou. Não. E quando nós descobrimos qual homem é o homem com o problema, você o colocou. Porque eu estou cansado desses f***ing nitwits da agência, que tomem toda a glória. Não. Ei, o que é isso? Eu acho que é um bom tempo, amigo. Você sabe? Vá para uma drive. Não, não. Você vai trabalhar e, uh, eu não estou aqui. Alicate. É o lugar do Caesars, ao redor da casa da sua casa. Vá até a casa. Tá, aqui a gente vai alternando entre os dois, né, nessa missão. Por enquanto não dá, mas depois a gente vai voltar para o Trevor e o Michael fica de fora. E o mais que eu vejo o seu parceiro, o mais que eu gosto dele. Se eu fosse você, eu não seria tão crítico de quem outros se associam com ele. Então, ele vai ser um problema? Claro, claro. Mas não há nada que podemos fazer sobre isso. Se algo aconteceu com ele agora, eu estaria bem sob um microscópio. Um microscópio elétron de bíblico. E isso seria muito difícil manter os segredos. Oh, bem, por você. Você sabe quem mais está com problemas mantendo segredos, f***? Eu. Depois que você trouxe o Trevor sobre isso. Eu só trouxe ele depois que você colocou o seu relato de pressão. Talia está pegando os segredos de novo. O Reboot de Los Santos. Se não controlamos a situação... ... e... 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 10 anos na corrida, e o outro entrou em uma penitenciária federal, ou, ou, nós nos deslizamos em um trabalho, e nós nos deslizamos em um trabalho de depósito, Brad foi deslizando, e nós nos deslizamos, e o FIB te cortou um negócio no seu sangue, fechou sua morte, e você acabou de sair. Quem quer dizer que isso é verdade? Que se há alguma dúvida, provavelmente conta para você estar morto. Lá lá, o Trevor te fez logo, o segundo que ele te viu. Onde que é a parada? É aqui, ó. Tem uma filmagem ali, ó. Tá, a gente tem que torturar o cara, para encontrar o alvo tortura e o Sr. K. Use o bem entre sessões de tortura para ver a saúde e os batimentos cardíacos do Sr. K. no monitor. Se o Sr. K. for forçar demais, ele pode precisar de uma injeção de adrenalina. Tá, eu posso escolher o instrumento que eu vou torturar o maluco. Eu não posso te dizer legalmente para fazer isso, mas faça isso. Isso vai colocar o ar no seu peito. Você pode me matar, não os clipes. Põe no bico do peito do maluco. Segura ele para prender o grampo e para prender o grampo da direita. Por isso ele para e faz cair os grampos. Ó, tá aqui, né? Aquele susto, né? Vai. Tó. Tó. Fritar o maluco. Faltar o maluco. Ai ai ai. Todo mundo deve segurar você. Estia tudo aqui no meueu. Faltar o maluco! Eddy quer bending você é você! Sell filho! Espera eu como se viu tu menteID Então sai... Onde eu vivo com a outra pessoa. Olhe o volume na calça dele. Estalei o home theater dele. Ele deu um outro endereço. E agora a gente vai com o Michael ver se é o cara de fato que a gente está procurando. O cara está tomando café mesmo, velho. O cara falou que quer um café. Achei que esse cara não ia tomar um café. E fala que o cara for mesmo. Bora, vambora, Michael. Carro ali bem melhor, né? A gente tem aqui com esse lixo aqui. Vamos lá, dois quilômetros e pouco. Até a gente chegar lá. Mas como eles vão conversando, eu não vou cortar nada. Só se eles pararem de falar. Vamos pular aqui mesmo, vai. Eu preciso de uma resolução. Eu preciso de uma resolução, Davy. Você deixou ele ir. Você disse que você iria limpar o tudo bem no norte de Angton. E você me disse que seria um trabalho limpo. Sem casualidade. Sem casualidade. Tem mais olhos naquela cidade do que eles precisam. Sim, bem, segundo meus olhos. Travers, é o seu problema, Davy. Assim como ele é o meu. Ele não é um problema. Nós estamos monitorando. O negócio já está meio perto, já. Bem na beira da estrada aqui, ó. É um barzinho que tem aqui, né? Uma pousada. Tem um bar ali, mas aqui antes, se não me engano, é uma pousada. Um hotel, um bagulho assim. Ah, é esse cara mesmo. Tá, precisamos de uma descrição do alvo. Como que é o cara? Ah, tá de brincadeira. Ele não vai contar, rapaz? Vai, vamos brincar, então. Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos ver essa chave aqui, como que funciona. Chave inglesa. O tamanho da chave inglesa, né? Só no joelho, maluco. Ah, vamos embora, cara. Passa aí. Mede a idade, tudo médio. Mede a idade, altura médio, mede o porte que seja. Ele é escuro. Tá, a gente tem que encontrar o cara agora. Aí que tá. Ah, cara, tem média idade, altura média. Tá, difícil saber quem é o cara, né? Ah, ele vai fazer uma ligação. O cara que atendeu o celular é o cara. Alternar para Trevor. O cara é igual a qualquer um nessa divisão que ele deu. O cara é igual a qualquer um nessa divisão que ele deu. Ah, acabei de fazer clareamento. Ah, eu vou fazer um tratamento especial, cara. Vamos. Vamos lá. Olha, isso aqui se chama extração. O dente do cara é resistente, mano. Deixa eu ver os batimentos, maluco. Dá pra ver? Tá, eu não consigo ver os batimentos dele. Será que é porque o controle tinha desligado, né? O batimento do cara tá lá em cima. Ele vai acabar tomando um choque de adrenalina, velho. Por favor! Não! Espera! Mercado! É, só fala, fala, mas não entrega, né, viado? Seu brigado é tirar o dente, rapaz. Olha, 181 tá o coração do maluco. Ela vai morrer. Olha lá, já foi, ó. Beleza. Tá, calma aí. Tem que trocar a pilha do controle, que quando vibra aqui na hora de tirar o dente do maluco, tá desligando. Aí, já era. Vamos lá. O cara não quer entregar, né, mano? O que você tem pra gente aí, filho? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tem barba. Uma barba volumosa. Não, não, não. Não, não. Eu estou dizendo a verdade. Ela é barbuda? Tem algum tipo de barbuda nessa partida? Hã? Porque isso é tudo que o Sr. K. nos deu. Não. Você sabe, eu pensei, talvez eu só prendi duas bolas e colocá-las em nosso formato e se chamar um airstrículo de Chumach Beach. Saia do escopo. Tá, cadê barbudo agora? O que você tem lá? Steve dizendo barbudo. O que você tem? Qualquer coisa específica ou algum estúbio vai cortá-lo? Vamos começar com o Mountain Man e vamos trabalhar nosso caminho abaixo até alguém se encaixa o profil. Ah, tem alguns barbudos nessa partida. Vinewood é full de chumachos. Tá, barbudo tem esse cara. Tem esse cara. Tem muito cara, mano. Precisamos demais. Tem muito cara, barbudo, velho. Fuma. Ele fuma. Tá, não dá pra alternar. Tem que ser com o Trevor mesmo. Então vamos usar o que a gente não usou ainda. Gasolina. Vamos, vamos. O que você está fazendo errado? Eu tenho sangue na minha boca. Eu estava errado. Fagas. Correta. Oh, oh. Minha boca. Eu estava errado. Eu tenho sangue. Só um pouquinho de gasolina, só, velho. Vamos levantar ele. O cara está aguentando bem, mano. Ih, vamos ter que dar uma injeçãozinha nele. Só pra ficar esperto. Vai. Tó. Vai, filhão. Voltou? Informação agora. Vamos ver se sai alguma coisa. Ele é canhoto. Fuma sem parar. Ele é um fumante compulsivo e é canhoto. Tá, isso ajuda bem, hein? Ah, ok. Tá. Fuma sem parar, canhoto. Agora é hora de estralar alguém. E aí, esse cara mesmo. Já era. Cara é canhoto, fumante e barbudo, rapá. Já foi. Isso é um rap, meus amigos. Excelente trabalho com vocês. Agora eu tenho um rapatório de todo o jogo para entrar também. Então, Trevor, se você cuidar do Sr. K, eu acho que estamos todos juntos. O que o que você quer que eu faça com ele? Eu diria que ele já está levando a sua utilidade. Oh, vamos lá. Calma. Ah, é um suporte. Vamos lá. O que você está me levando? Vamos lá, ok? Eu não posso deixar os caras de cara de cara me dizer o que fazer. Vambora, cara. Vambora, velho. Vambora, velho. Tem um voo para pegar. Vou até o aeroporto. Vou até o aeroporto. Esse final aqui eu não lembro bem o que ele faz com o cara. Cadê aí, rapá? Não, 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 não. Você não tem casa. Você não tem família. Essa coisa está terminada. Eu estou. Vambora em Ponywood. Eu o amo muito. O cara está falando estranho por causa do dente. É o seu antigo vida. Isso está terminado agora. Você está na grita. Você é uma das pessoas invisíveis. Só me levando para casa. Eu estou levando você para o aeroporto. Você vai chegar em um avião. Você está voando de longe de este país e você vai expor a sua mensagem. Eu não tenho mensagem. Você é um advogador de tortura. Advogador? A mídia e o governo nos fariam acreditar que a tortura é algo necessário. Nós precisamos conseguir informações para nos assuntos. Nós conseguimos alguma informação de você? Eu diria tudo. Exatamente. A tortura é para o torturador. Ou o cara que mandou a ordem para o torturador. Você tortura para os bons momentos. Nós devemos todos admitir isso. Isso é útil por causa de uma forma de conseguir informações. Eu estou levando uma olhada. Às vezes você tortura para a torturadora. Mas apenas se eles estão preparados para pagar. Eu estou muito bem. É eu. Eu com você. A desculpação é o que está acontecendo no aeroporto. Cacete. Bora, cara. Sai daí. É, realmente. Agora vamos lá. Fica. Vamos lá. Olha o pé da letra. Bom, tá aí, pessoal Essa era a missão Bem bacana, a tortura do maluco Mas no final a gente não mata ele Ele acaba sendo solto A missão que eu ia fazer antes de entrar Era essa missão aqui Tem uma parada pra pegar ali Vou ver se eu faço no próximo vídeo, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostido Gostido? Tenham gostido, mano Do vídeo Tenham gostado do vídeo Deixem like aí, favorito Se a gente volta com mais vídeos aqui Do GTA V com modo história Para o PC, certo? É isso aí e até mais